A missa das 8 horas deste domingo da paróquia São Pedro Apóstolo também foi dedicada ao mês vocacional que foi instituído em 1981 durante a 19ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O propósito é conscientizar a população da responsabilidade no processo vocacional. Por isso, no Brasil o mês de agosto é dedicado às vocações. Cristo nos salva e nos envia é o tema deste ano. E o lema é, quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. O tema deste ano vem da exortação apostólica pós-sinodal Cristo Vive do Papa Francisco. Cada domingo do mês é dedicado à celebração de uma vocação específica. Domingo passado o dia do padre, esse final de semana o dia dos pais, o próximo dos religiosos e assim por diante. Estão tratando de temáticas diferentes, também específicas, ressaltando que o nosso sim em dizer sim para ser padre, para ser pai, é um sim, é uma resposta a Deus por esse chamado. Na missa de domingo, dia dos pais, também foi aberta a Semana Nacional da Família. Ressalta a importância da nossa família, a família que é base de tudo. Então, a igreja também traz as temáticas da Semana da Família para recordar que nós somos família, somos povo de Deus. E nessa semana, todos nós devemos viver intensamente essa semana, não só como reflexão, mas também com atitudes e práticas concretas. Durante a missa, os pais receberam a bênção e quem participou de forma presencial ganhou uma lembrança com a medalha de São José, que é o patrono das famílias. O coral de crianças do bairro Fraron de Pato Branco foi responsável pela parte musical, a homenagem aos pais, inclusive, com a música Meu Velho Pai. Eu sou seu dia, sou seu tempo, sou seus passos, ouça a luz e sou seus braços, sou seu dia abençoado.